Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Mantendo a ordem certa do coração fiel, na hora de sauremos aos três fulgores do céu. Amém. Fiel aos seus desígnios, do Reino Autor Divino. A tudo ornou de graça, segundo o seu destino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem. E ao seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Homem das dores, habituado ao sofrimento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficais longe de meu grito e minha prece? Oh, meu Deus, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso tempo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais. Esperaram e vós mesmos os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verbo e não um homem. Sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. E agora o salve se é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzisteis. E no seio maternal me agasalhasteis. Desde quando vim a luz, vos fui entregue. Desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Fiquei perto, pois não há quem me socorra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Amém. Homem das dores, habituado ao sofrimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Da espada a libertar e a minha alma E das garras desses cães a minha vida Arrancai-me da goela do leão E a mim tão pobre desses touros que me atacam Anunciarei o vosso nome a meus irmãos E no meio da assembleia e de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Eles repartem entre si As minhas vestes As minhas vestes E sorteiam entre si A minha túnica A minha túnica Que se prostrem e adorem o Senhor Todos os povos e as famílias das nações Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores Glorificai-o, descendentes de Jacó E respeitai-o, toda raça de Israel Porque Deus não desprezou nem rejeitou A miséria do que sofre sem amparo Não desviou do humilhado a sua face Mas o ouviu quando gritava por socorro Sois meu louvor em meio a grande assembleia Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E os que procuram o Senhor o louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Lembrem-se disso Lembrem-se disso os confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor e se convertam E se prostrem adorando diante dele Todos os povos e as famílias das nações Pois ao Senhor é que pertence a realeza Ele domina sobre todas as nações Somente a Ele adorarão os poderosos E os que voltam para o povo o louvarão Para Ele há de viver a minha alma Toda minha descendência há de servi-lo As futuras gerações anunciará O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo que há de vir ela dirá Eis a obra que o Senhor realizou Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Que se prostrem e adorem o Senhor Todos os povos e as famílias das nações Amém O Evangelho é uma força salvadora de Deus Para todo aquele que crê Nele com efeito A justiça de Deus se revela da fé para a fé Como está escrito O justo viverá pela fé Amém O nosso coração se alegra em Deus Seu santo nome é nossa única esperança Amém Senhor Jesus Cristo Que nesta hora fostes levado ao suplício da cruz para salvar o mundo Perdoai-nos as faltas passadas E preservai-nos de culpas futuras Vós que viveis e reinais para sempre Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.